Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é maravilhoso, cara, aquele filme lá, o primeiro, né se bem que eu sou mais fã do segundo, né, mas o primeiro é marcante, eu lembro que eu tinha o DVD, eu via frequentemente e como a gente sabe a franquia Shrek tá parada, né faz muito tempo o máximo é algumas coisas aqui e ali mas coisa grande foi tipo, gato de botas 1, entendeu foi a última vez grande assim que a gente teve alguma coisa entendeu, só que hoje no dia 26 de novembro a coisa vai mudar senhoras e senhores o Shrek está oficialmente de volta em uma animação nova sim, uma animação nova onde ele aparece, olha aí cara, não só ele, aparece a Fiona e o burro, olha só cara, essa é a primeira vez que vemos o Shrek animado com um novo visual olha que incrível, cara e no vídeo de hoje eu vou explicar aonde essa animação oficial do Shrek está aparecendo e mostrar pra vocês como realmente é algo incrível bom, vocês sabem que uns tempos atrás eu estava muito bolado porque o visual do Shrek estava muito estranho em vários lugares que ele estava aparecendo porque ele tinha voltado em partes mas não voltado de forma animada não tinham voltado a animar o Shrek entendeu, ele só estava entendeu em algumas coisas que ali não tinha uma volta real do Shrek e eu tinha ficado muito bolado com isso por causa de, pô botaram aí uma versão muito feia dele muito estranha tá ligado um visual bizarro que eu não estava curtindo até aí, Mac eu já eu não estava satisfeito mas pelo menos era algo aceitável entendeu aceitável visualmente mesmo sendo algo muito estranho tá, se passou alguns meses desde que eu tinha feito esse vídeo aí, né falando da aparição dele aí em atrações da DreamWorks em brinquedos e afins esse novo visual dele só que agora tem um outro filme que eu já falava que ia estrear, né e que eu falava que sim, cara eu já sabia que ia ter uma aparição dele no novo filme aí do Gato de Botas nas novas animações ligadas ao Gato de Botas oficiais da DreamWorks e eu estava certo mesmo, cara essa informação estava correta porque, irmão agora a gente tem a nova abertura da DreamWorks bem no estilo da Marvel que mostra literalmente um mini filme, né novo onde se tem vários personagens da DreamWorks em crossover temos aí o pessoal aí de os caras malvados entendeu como treinar o seu dragão Kung Fu Panda aí poderoso chefinho entendeu vários filmes aí personagens da DreamWorks só que o foco desse mini filme é uma interação da lua da DreamWorks do menino da lua com Paisman ele tendo uma um curta de animação aí dele em contato conversando aí com Shrek Fiona e o burro olha que legal, cara essa é a primeira vez que temos uma animação real do universo porque essa animação aí é do Gato de Botas da Last Wish que tá estreando hoje no dia aí, né 26 de novembro, né a gente tem aí o Shrek interagindo aí com o menino lua com o seu novo visual e não só o dele, cara o novo visual aí da Fiona e também do burro, cara olha que legal, mano e eu vou falar eles deram uma melhorada no visual porque antes tava horrível, cara agora tá um visual bem mais entendeu fiel ao clássico ainda que seja um pouco mais cartunizado, né um visual um pouco mais cartunizado diferente, entendeu lembrando um pouco as animações mais recentes da Dreamworks mesmo assim eu gostei desse novo visual do Shrek e também eu gostei muito do visual da Fiona ainda tá muito legal também e também o burro tá maneiro mas a gente consegue ver que agora ele tá um pouco mais cartunizado mas diferente daquele visual lá das imagens anteriores ele ainda tem um visual bem maneirinho um visual bem tá ligado bem fiel ao que a gente conhece originalmente do Shrek e tá bem animado também a gente nota que agora a franquia desde o trailer do Gato de Botas 2 que agora a franquia tem um visual mais cartunizado mas ao mesmo tempo fiel ao que tinha originalmente tem um visual um pouco mais de rasgado entendeu um pouco mais cartunizado parece até uma pintura tem um visual de pintura antes o Shrek tinha um visual mais realista agora a franquia está puxando para um visual um pouquinho mais né de tal usa aí um visual mais animadinho entendeu um visual um pouco mais de cartun mas ainda tendo um pé no chão da realidade daquele realismo que a gente conhecia aquele realismo um pouco deformado da franquia então é muito legal isso tá ligado a gente está vendo realmente finalmente depois de tantos anos uma animação oficial da DreamWorks que não seja um comercial aleatório uma coisa que aparece em filme isso vai aparecer essa animação que a gente está vendo agora ela vai aparecer no gato de botas novo aí o The Last Wish pessoal vai aparecer aí nesse novo filme que está estreando essa nova animação que está estreando hoje no dia 26 olha que legal cara muito maneiro mesmo hoje dia 26 de novembro de 2022 é a volta oficial do Shrek em forma animada em telas grandes do cinema isso não acontecia há muito tempo cara é o que até me emociona porque eu já estou há mó tempão falando do Shrek 5 também que já está vindo aí entendeu e que agora a gente tem esse sneak peek do novo visual do Shrek entendeu que vai ser como ele irá aparecer no Shrek 5 esse é o visual do Shrek que ele vai ter no Shrek 5 olha que maneiro cara muito legal mesmo e eu pessoalmente estou realmente satisfeito com esse visual que o Shrek tem aqui então eu quero ver como vai ser esse filme que já vai sair agora entendeu hoje dia 26 vai sair né esse sneak peek aí né que a gente vai ver aí muito legal do novo gato de botas que está tendo seus previews hoje no dia 26 do 11 muito maneiro mesmo né bom te ver de volta Shrek você foi uma grandiosa parte da minha infância e bom pessoal isso mais um videozinho dessa vez aí do novo Shrek aparecendo em gato de botas eu espero que tenham curtido o video patrocínio GameNacional a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles poste publicação para a Nintendo Switch link no fixado ai eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no apoia-se no seja membro e também na monetização do canal cara sério mesmo obrigadíssimo e se você quiser ajudar e claro tiver uma condição financeira estável eu vou ficar extremamente grato mano mas olha só de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda sério mesmo pessoal obrigadíssimo vocês são nota infinito e se você for novo por essas bandas não se esqueça de se inscrever apertar no sininho para você sempre saber quanto postar um videozinho novo deixar aquele like compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e é claro comentar eu irei lhe responder com certeza absoluta meu amigão do peito e é isso como sempre obrigadaço por assistir até agora se por acaso não nos vimos bom dia boa tarde boa noite valeu boa noite boa tarde boa tarde Legenda Adriana Zanotto